1 a 1, Goianésia, hein? Começou o jogo, William Kozlovski marcou de cabeça, ó. Ele jogou muito contra o Villanova, esse Kozlovski. Ele sabe jogar, Ivan. Jogou muito. Na parecidência ele foi brilhante, né? Esse gol foi com 3 minutos. 3 minutos do primeiro tempo. E a zaga do Atlético é sempre um convite ao gol, hein? Voltou a ser aquela que leva 3 pro jogo? 2, 3. E me impressiona o Adson Batista não mostrar reação quanto a essa zaga do Atlético. Aí o Jorginho empata aos 35 do primeiro tempo. Falta na área, ele domina, gira e faz o gol. Bonito, hein? Bem colocado, gol consciente. Agora vai ter um pênalti contra o Atlético, né? Que o Rodrigo Alves vai bater. E foi. Não tem dúvida. Foi pênalti com o do Bruno Rezende. Só que esse rapaz foi de lado. O outro do Goiânia, o jogador ficou de frente e meteu a perna na frente. Exatamente. Aí, pênalti, o Rodrigo Alves bateu. Lá chamado de Rodriguinho. Pois é, mudaram o nome do rapaz. Meteu no canto que o... Eu gosto desse Rodrigo Alves. Acho que ele poderia ter tido mais oportunidades. Tem uma notícia que o Adson já acertou com esse Alisson do Goiânia. E aí veio o Kozlovski. O Alisson tá bem? Meu amigo, que golaço. Que golaço. Que é isso, rapaz? Que golaço, hein, Jean? Lindo, 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 lindo. Coisa linda. Mas esse é o gol do Negueba, que eu voltei como bonito. Esse aí vai estar naquela lista, hein, Evandro? Porque pelo jeito... Nossa, essa rodada tem o do Alain Mineiro, que foi bonito. Tem o do Alain pela tabela, tem esse do Kozlovski. Qual outro, hein? Por enquanto... Sabe qual que eu achei bonito? O do Bárcia. O jeito que ele sobe de cabeça e dá de lado, entendeu? É, embora a defesa do Galo tenha falhado, né? A única falha no jogo. Mas sempre tem alguém. Evandro? É, uma vitória. Olha, eu vou repetir o que disse aqui. Que semana pro Atlético, hein? Sexta-feira, Aparecidense. O Goianés. Depois da Copa do Brasil. Jogou muito contra o Vião Estranho. Até imaginei que aquele centroavante tinha marcado o gol lá. O Bruno, Bruno, né? Bruno Mota. Mota, que é bom, grandalhão. Esse nove aí, ó, forte. Novo. Um jogador que o pessoal precisa ficar de olho nele. Hoje ele não fez. Mas contra o Vila ele fez uma grande partida. É um jogador que dá trabalho. Com o Goianésia, o Mancini. Rogério Mancini fazendo um belo trabalho lá. São dois jogos, quatro pontos conquistados. Contra dois grandes. Contra a Vila aqui e contra o Atlético lá. O Goianésia tem feito boa campanha desde o início. O único senão foi a derrota para o Goianésia de virada em casa. Mas o Goianésia tem jogado muito bem. O Goianésia no interior sempre foi complicado. Mas mesmo quando perdeu para o Atlético aqui no início, vendeu caro a derrota para um jogador a menos. Agora vamos lá. É evidente que não vamos comentar o jogo. Mas a gente vendo ali, a gente repara que a zaga do Atlético falhou mais uma vez, Jean. Falhou mais uma vez. E o Adson Batista descascou o time do Atlético hoje após o jogo. Estava demorando, né? Daqui a pouco tem umas entrevistas aqui. Não sei se tem a do Adson, mas ele descascou. Agora, a passividade do Adson quanto aos zagueiros do Atlético é que eu acho estranha. Ele renovou com esses caras do ano passado para esse ano e começaram a falhar de novo. Acho que daqui a pouco tem que chegar os dois zagueiros aí. O Adson tem pouca paciência com derrota. Imagino que se perder o jogo lá no Ceará, pode complicar até para o Wagner mesmo. Mas assim, as críticas que eu faço para o Humberto Louser, até para ser coerente, eu tenho que fazer ao Wagner. O Wagner está um pouco perdido, Pasqueta. Em relação à escalação, em relação ao esquema de jogo, em relação à alteração constante de atletas. Ele não está fazendo rodízio. Ele tem dúvidas claras. O André Luiz vai bem no jogo, é titular no outro. Aí o jogador que era titular dele sai. No outro jogo, o cara entra um pouquinho melhorzinho e ele muda de novo. Vai enfrentar um time, tira um Moraes, põe o Diogo na esquerda e põe o Macir na direita. Aí os caras não vão tão bem e ele muda de novo. Então, está faltando um pouquinho do Wagner também, dar um pouco mais de consciência no esquema tático, no time titular e mexendo aos poucos. Que golaço, hein? Que golaço. Tem mais entrevistas. Vamos lá. Com as entrevistas do jogo do Atlético. 3 a 1 para o Goianese. Muito contente, muito feliz. Não só pelos gols, mas pela sua vitória maiúscula. Jogamos contra uma grande equipe, que é o Atlético. Mas a nossa equipe vinha numa crescente. Já fez um grande jogo contra o Vila. Hoje conseguimos repetir. Só que hoje fomos um pouco mais felizes. Conseguimos a vitória. E estamos em busca da classificação. Temos muito a melhorar ainda. Manter o pezinho no chão. Mas estamos no caminho certo. Nós tínhamos essa proposta desde já contra o Vila Nova. Tentamos fazer grande parte do jogo lá. Colocar a bola no chão. Conseguimos fazer grande parte. Tanto que fizemos gols assim. Hoje a gente tinha uma obrigação de pôr um pouco mais. Pelo que a gente trabalhou. Próximo jogo, um pouco mais. E mais defesa. E mais ataque. E aí vai. O sonho tem... A gente tem o nosso sonho de semifinal, de playoff primeiro, de mata-mata. E para a gente passar, a gente precisa crescer, crescer. Não pode estabilizar achando que nós ganhamos o campeonato aqui. Porque nós estamos só no começo. Eu acho que foi uma partida muito ruim. A gente tem que ser sincero como sempre é. Jogamos muito mal. Muito abaixo do que a gente esperava. Eu acho que foi merecida a vitória do Goianés. Jogou muito bem. Aproveitou as oportunidades. O nosso jogo é muito abaixo do programado. Muito abaixo do que se exige. E é lamentável. Mas não adianta a gente querer esquecer o que a gente está fazendo. O caminho é o certo. Não fizemos uma boa atuação. E foi geral. Todo mundo. A gente precisa reconhecer isso. E o mérito do clube do Goianés. Jogou muito bem. Determinado. Com raça. Com gana de querer ganhar. E nós precisamos igualar pelo menos isso. O que foi, Doni? O Gelo tem razão. Acho que o Wagner está meio perdido. Essa entrevista dele. Ele não falou coisa com coisa. Uma coisa que ele disse é que foi mal o time dele. Que o Goianésia foi bem. Mas ele ficou repetindo isso. Igual um mantra. Repetindo isso o tempo todo. Não pode esquecer. Não. Não pode esquecer. Tem que esquecer. Ele tem que esquecer as inconstâncias do time dele. Porque o Atlético, assim como o Goiás e o Vila, são os três favoritos da conquista do título. E até agora o time dele não tem apresentado esse futebol todo que se esperava dele, não. Concordo com o Jean. O Atlético está meio assim. Meio barro, meio tijolo. Tem um jogo que joga bem. Aí o outro não vai. Como é que a gente vai saber? Você vai encarar um time que, teoricamente, é um adversário mais fraco que esse Atlético lá do Ceará. O antigo Uniclinic. Mas, assim, a gente não sabe o que está jogando. E pior, a gente não sabe o que o Atlético vai jogar lá, o nosso Atlético. Tudo isso aí serve de lição para o Atlético para o Campeonato Brasileiro da Série B. Porque no Goiânia eu tenho plena convicção de que o Atlético vai ficar entre os oito e vai chegar entre os quatro melhores. Esse é, assim, a defesa do Atlético jogou mal. Porque alguém fica pensando. Ah, o Wagner falou. Nosso time não jogou nada. Jogou mal demais. O outro jogou muito bem. O que determinou a vitória do Goianese? O grande futebol que jogou ou o futebol que o Atlético deixou de jogar? Porque, às vezes, você ganha de um time que é lutador, que é guerreiro do outro lado, que valoriza a vitória. Mas me parece que aí o Goianese não encontrou tantas dificuldades para vencer. Talvez daí é que vem a revolta do presidente, do Adson. E essa situação do técnico Wagner admitir que o time dele jogou muito mal. Hoje ele mudou os volantes, mas a notícia, Jean, é que era por secar alto. Não jogou o Washington, não jogou o Moacir e não jogou o Matheus, o Meia. Que eu penso que é titular absoluto no Atlético. Aí eu concordo com você, porque vira e mexe, ele tira o Matheus, volta o Matheus. Eu acho que o Matheus e o André Luiz, eles devem jogar. O André jogou hoje, né? Jogou hoje, mas devem jogar. Devem jogar, vai jogando. Entendeu? Porque antes ele já tinha feito esse rodízio. Agora, a semana é pesada para o Atlético, hein? Sexta-feira, a Aparecidense, que vamos lá, é um time experiente, não é Florio que se chegue. Sim, jogo duro. Jogo no Antônio é Cioli. E vão fritar a cabeça dos caras lá dentro do Atlético, que tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. E depois é a partida contra o Atlético Cearense lá no PV. E depois tem o Goiás, não é Cioli? Eu só estou indo até quarta, você está piorando ainda. Então... Não, mas antes do Goiás tem alguém. Não, acho que não. Quarta rodada. Ah, porque o Atlético é na outra semana. É, o Goiás que joga agora. O Atlético joga sexta agora com a Aparecidense, aí ele vai quarta-feira para Fortaleza e depois tem o Goiás. O Atlético tem razão, joga o Clássico Goiás e vira e depois é o Goiás e Atlético. Mas assim, eu estou indo só até quarta. São dias pesados para o Atlético. Ah, sem dúvida alguma. E quem pressionar para vencer o jogo contra a Aparecidense está extremamente correto. Precisa vencer mesmo. O Atlético não pode jogar dentro do seu estádio para ser dominado pela Aparecidense. Por mais que a Aparecidense tenha um bom time, mas a Aparecidense tem oito pontos. Melhorou, melhorou. Perdeu o último jogo. O Atlético, que é o grande do confronto, é o mandante, é o time que tem o maior investimento, é o time que está sendo preparado para uma Série B. Então, o que eu cobro de Atlético e Vila Nova, falando de Vila Nova, aproveito para mandar um abraço para o Rafael e para o Nivaldo, que são Vila, é uma coerência dos seus treinadores, um esquema tático definido, uma estrutura de jogo definida e evolução do trabalho. Você não vê evolução, você não vê algo novo, algo muito conciso nessas equipes. Bom, amigos.